Todos nesse dia 11 de julho de 2022 Dia que minha mãe partiu para o céu Estamos mostrando aqui pra vocês esse pé de cajado de São José Planta deixada por ela Jardim como um todo, mas essa planta aqui é uma das que ela mais gostava Cajado de São José Vamos mostrar pra vocês aqui, o pé de hora por nobre Hora por nobre, horário por nobre, a carne do pobre sendo conhecida também Aqui no Brasil, pois tem 25% de proteínas em sua confusão Ou seja, em suas folhas, botões e flores E aí, Fernando? Fernando, meu colega de fã, nós estamos juntos, rapaz É o filho do profissional de milhoço É, observou como não está enfeitado ainda, né? Muito bonito ainda, rapaz Beleza, bom, vamos mostrar aqui pra vocês Jardim da Dona Maria Olha o que é mimi atrás de mim, até todo Essa é a mascote do canal Afonso Machado Jornalista Aqui vocês observam o Pim de Ouro Outra planta que nossa mamãe amava muito Ela amava todas as plantas, né? Todas as plantas em geral Mas essa aqui era a favorita dela, preferida Pé de bom dia Ela sentava ali, ó, na cadeirinha Ali na área, abria o portão E ficava observando as plantas aqui Dizia que essa planta Esse pézinho de bom dia Que são essas flores branquinhas aqui Vocês estão observando, né? Eram suas plantas favoritas Eram suas flores favoritas Por consequência, sua planta favorita Pé de bom dia, né? Então, tá aqui Preservado e conservado por Serginho Machado O jardim frontal da Dona Maria do Carmo E o lateral também Aqui é o pé de Papai chamava de flor sem cheiro Mas aqui é o jasmin do Caribe Essa planta tem mais de 80 anos Aquela tá pequenininha assim Porque foi podada, né? Foi podada Só se tá regenerando aí, né? Essa aqui também foi plantada por nossa mamãe Dona Maria do Carmo Ela que partiu em 11 de julho de 2017 Portanto, hoje fazendo 5 anos, né? Nós já fizemos um vídeo em homenagem a mesma Mas não poderíamos deixar jamais De mostrar suas plantinhas Porque era o que ela mais amava Aqui em termos de De beleza, né? Ela amava suas plantas, né? Sua família, sua mulher que sempre Se dedicou ao marido, aos filhos E a sua casa, né? E na sua casa Jamais ela deixou faltar plantas Jamais ela deixou faltar flores Aqui é a papula, né? Papula, conhecidíssima aqui no Ceará como papula E era uma das plantas que a mamãe Tinha em seu jardim também Mas essa aqui Não foi a mamãe que plantou Foi a filha dela E observe aqui É de espirradeira, né? Tiraram, podaram alguns ali Esse aqui foi podado Mas está regenerando também E está aqui Senhoras e senhores Pouco Do Que deixou inteiro de jardim Aliás, são três jardins Olha o do quintal aqui Sérgio Machado Deixou Deixou A mamãe deixou Além da casa Para o Sérgio Machado Três jardins Aqui é o pé de Moringa, né? Ali temos o pé de Graviola Que também foi podado Temos um abacateiro aqui E o abacateiro Ainda é um cajado de São José Portanto Vocês podem vislumbrar aí Quanto a nossa mamãe Amava e com certeza Continua amando onde ela está Nos braços de Jesus, né? Sobre a proteção de Deus O Pai Todo-Poderoso Que é do Do céu e da terra De todo o universo Quanto ela amava A natureza Não mais valeu Deus Valeu Jesus Valeu mamãe